A praça de alimentação presente em qualquer arraial é um verdadeiro show de degustação. E aqui em Marabá não seria diferente. O nosso sudeste paraense é emblemático por seus sabores. E olha só quantas iguarias típicas de nossa região que podemos encontrar aqui. Também conhecido, o Muguzai tem várias nomenclaturas regionais, né? Eu sou suspeito pra falar porque eu amo. Exato. Então aqui em Marabá já vi o chamado de chá de burro. Eu nunca tinha visto. Belém é Muguzá, mingau de milho, candica branca e nós temos o Muguzá. E o próximo prato, esse tá bonito. Esse aqui é o caldo de mocotó, que é pra dar força e energia pra essa galera que dança aqui o São João. Terceiro prato vendido. Não, esse aqui é o tucupi, que acompanha o nosso vatapá, nossa maniçoba, né? É o tucupi. E o quarto prato? Aqui temos o vatapá. Esse é campeão de vendas? Esse é o campeão de vendas, o nosso vatapá. E esse outro prato, que seria também típico paraense? Aqui é o cachorro quente da garotada, tá? Não pode faltar. Não pode faltar. O festejo junino também abre portas para quem quer empreender. Como é o caso de Lohane, que trabalhava em uma sorveteria e hoje decidiu abrir o seu negócio. E está presente no festejo. Olha, a gente tá com expectativa grande. Hoje é o terceiro dia, tá maravilhoso. Quero convidar o pessoal de casa pra vir. Não só pra minha barraca, mas pra toda. Trazer os filhos, a família. Vamos nos divertir com consciência. Já a Júlia estava passando por aqui e sentiu-se atraída. Tá aproveitando o festejo junino? Aproveitando muito. E qual é a parte que você mais gosta aqui do festejo, no momento da festa? A apresentação das quadrilhas. E também, eu sou suspeito pra lá, eu amo as quadrilhas, mas comer é bom demais. Maravilhoso. Eu não vou ficar passando vontade, ela já escolheu o dela. Já escolhi um sabor de chocolate. Vamos agora ao clássico mais vendido no festejo, o vatapá. E acompanhar essa montagem do prato final, que tem que ter também uma degustação, não é verdade? E o momento mais difícil chegou. Olha, me botaram numa bocada, literalmente, o momento da degustação. E vocês vão passar a vontade, porque hoje eu vim aproveitar a melhor forma, o São João de Marabá. Ó, vamos comigo. Se liga. E olha que delícia. Mas calma, está tudo muito saboroso, muito lindo, porém reclamações existem. A nossa maior reclamação hoje aqui na praça de alimentação é que os banheiros ficaram muito longe. E as pessoas têm que se deslocar. Pela orla, eles fecharam, não tem como, tem que ir pelo meio da rua. Então é carro, é movimento de gente, aí tem criança, tem tudo. Que tem as suas necessidades fisiológicas e tem que ir muito longe, se deslocar muito longe para fazer. Então falta banheiros públicos bem distribuídos na praça de alimentação. Com certeza, foi muito mal organizado.